Um vídeo, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui como descobrir o tema de um site no WordPress, certo? Você viu o site de alguém por aí, achou o tema bonito, achou o tema legal, achou que aquele tema que você encontrou por aí se encaixa bem no seu projeto de site, blog, certo? E eu vou estar mostrando pra vocês aí como que você consegue descobrir qual que é o tema que tal pessoa está utilizando em seu site, certo? A ferramenta bem legal, vai servir muito pra vocês aqui, vamos fazer o teste, aqui eu vou em aparência do meu site e você está vendo que eu estou usando o tema neve, o tema neve aqui do WordPress, é um tema gratuito, tem sua versão paga, certo? Mas a versão gratuita já satisfaz muita gente, já deixa muita gente bem tranquilinho, bem satisfeito com o tema do WordPress. Então o que você vai fazer? Vai vir aqui no seu Google normal, e aqui você vai pesquisar por WPM Detector, certo? Vai vir aqui na primeira opção, e aqui agora eu vou fazer o teste, vou colocar o meu site aqui, www.querobaixarapplicativo.com e aqui a gente vai clicar nessa opção, clicou aqui, pronto, vamos deixar ele processar e encontrar qual que é o tema do meu site. Você está vendo lá que o meu tema foi usado neve, certo? Vamos ver se ele vai encontrar o meu tema mesmo lá dentro do meu site. Vamos deixar ele descobrir aqui, vamos deixar ele procurar. Você vai ver que ele vai encontrar sim o tema aí do meu site no WordPress. Pronto, você está vendo aqui, ele realmente detectou, estou usando sim o tema neve, essa é a versão dele, o autor do tema, que esse aqui é o TMSLE, não sei como é que fala, a descrição do tema e mais algumas informações aqui embaixo, certo? Mas como você pode estar vendo, ele realmente detecta qual que é o tema que a pessoa está utilizando. Ele só não vai detectar se a pessoa estiver usando um tema próprio, alguma coisa que a pessoa criou ali do zero, com HTML, JavaScript, CSS e outros, certo? Mas de outros sites que estejam usando temas ali do WordPress, ele consegue detectar, beleza? É isso aí, mais uma dica para vocês e falou galera, é nóis!